Oi, meu bem! Já de volta com mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, gente, as meninas me chamaram pra tirar fotos. Na verdade, eu tinha comentado, né, que queria tirar uma foto na praia. Elas disseram, então vamos tirar uma foto na piscina. E daí, marcaram pra hoje, né? A gente vai lá pra casa de Fabiana, tirar fotos lá. E eu vou estar gravando tudo pra vocês, como sempre, né? Não sei como vai ser, porque cada uma vai estar com seus filhos. Então, não sei como vai ser, minha gente. Acho que vai ser luta pra tirar essas fotos. Separamos alguns looks, tá? Quando chegar lá, eu mostro tudo, porque já tá tudo empacotado aqui. Tô só terminando de piquear meu cabelo, que elas vão passar aqui pra me buscar, né? Vai buscar eu e Anny. Já assisto o vídeo até o final. Aproveita, já deixa o like, tá? Se inscreve, se ainda não for inscrito. E é isso, vamos lá pro vídeo. Anny já tá pronta, gente. Coloquei ela com essa roupa, que o vestido que eu tô levando é igual a esse. Aí, pelo menos, a gente tira uma fotinha juntas. Né, mãe? Chegamos aqui, minha gente. Estamos separando os looks. As crianças estão ali, ó. E a gente tá separando os looks aqui, né? Esses daqui foi o que eu trouxe de casa. Aí, tem umas saídas aqui, né? Pra tirar na piscina. Eu trouxe uns aqui de casa, gente, mas não cabem nem. A gente tá separando aqui umas coisas. Vou fazer uma makezinha aqui bem rápida. E como a gente vai tirar as fotos, eu não sei, né? Que é ser menino, mas enfim. Olha, Anny, gente, Ana aprendendo. Vai, mãe, padala. Olha o gato. Vai, Anny, pra cá, Anny. Espera, né, minha gente? A fotógrafa tá terminada por medo, hein? Tá terminada por medo, hein? Tá terminada por medo, hein? Mas... O primeiro look da grávida. Eu tava com desejo de tirar uma foto com essa saída. Vamos lá pra primeira foto. Tá aqui. Tá aqui. O cenário, a fotógrafa e a modelo. Mãe, não vai me... Tão preso que não pode passar nem ali. E a blusca dali. E a fotógrafa. Vai, quero sair daqui. Quero sair... Espera aí, Vici. Quer dar uma banha de piscina? Eu quero dar uma banha de piscina. Tu sabe nadar? Sim. Eu quero ir daqui. Eu quero dar uma banha de piscina. Eu quero ficar seguro da piscina, Vici. Seguro? Espera aí, Vici. Cadê? Mostra aqui o resultado, um pouquinho. Aguarde. Não, não, não. Não, não. Uma pausa aqui pra socorrer os meninos. Venha, segue. Eu vou fazer a piscina. Depois, depois. Tudo querendo ir pra piscina. Segundo look, coloquei esse kimone com um biquíni azul com branco. E coloquei uma sainha também por dentro. Mas a gente vai ver como é que tira ali as fotos. A Anny tá aqui comendo bolo, né? Ai, minha gente, essa vida de modelar não é fácil, viu? É difícil. Fazer as poses e a perna dói. Aí bota a perna do jeito, aí dói. Dói tudo. Eu tô toda entrevada. A Anny tá querendo recriar essa foto aqui. Aí tem uma sandalinha do lado. A Anny pegou essa aqui de João. Lá fora, no lixo. Aí dá pra eu tô no lixo. Preve-se. Oi, não. Oi. Vai, mãe. Oi. A minha pequenininha. Oi. Tá terminando de encher, Viciane, pra entrar na piscina. Olha aqui a foto. Que dado, menina. Pelo amor de Deus. Ele escorre. É, desiste. Eu vou reproduzir essa foto. É de Helena. É tudo de Helena. Tá a mãe, tá o filho. O perrengue, pra tirar uma foto agora. Agora eu mudei de look. Agora a gente vai tirar uma foto aqui dentro de casa. Olha a minha produção aqui, gente. Com empiladão. A luz. A luz. A luz. E tudo mais, viu? Não sou pouca coisa, não. Prontinho. Terminamos as fotos. Toma. Olha. Dá pra ler lá. Ô, Ani. Tá legal, mãezinha. Olha pra ali. Futa com a boia, não cai não Eita, Kiany fica sozinha Olha, tu não afunda não, por causa da boinha do sapo Oe! Você não tá mais consideration de mamãe, eu agora não tá D Deixa eu se... Um mergulho. Um mergulho. Tá faltando quem aqui? Eita! Ela sentiu falta. Um mergulho. Olha o peixe. Eita! 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 eu não me peguei eu vou fazer o que mais eu não vou fazer o que mais eu não gosto de ir lá eu não gosto de ir lá você é isso? eu não gosto de ir lá Terminamos de tirar as fotos Agora, ó Aguinha de coco A fotógrafa tá exausta A produção ali atrás Foi fotógrafa também, né? Pegar algumas que ela tirou também E é isso A Anny segue ali no balanço Eita, não escorrego Ela não gosta de água de coco Eita, ajuda ali, Fabiana Pá, vou Olha É, já é a noite E ali é a noite É, já é a noite E eu adoro E o seguinte por aqui, gente As fotos Por que eu não coloquei aqui no vídeo, gente? As fotos Porque quando eu cheguei em casa Que eu fui olhar detalhe por detalhe Teve algumas que eu não gostei E teve outras Que realmente foi só foto da barriga Só pra deixar guardado, né? Registrado pra mim Eu vou tá postando, minha gente Tem que ser já uma lá no meu Instagram Então quem me segue Quiser olhar as fotos Eu vou tá postando Pelo menos uma E realmente não deu tempo De usar todos os looks Que a gente levou, né? Porque o sol tava indo embora As crianças queriam tomar banho de piscina Então a gente não se programou direito, né? Chegou muito tarde lá também Então foi isso, minha gente Mas foi um dia divertido, né? Foi um dia que a gente saiu da rotina E enfim Espero que vocês tenham gostado também Desse vídeo Eu fiz com todo carinho E não esquece de deixar o like, gente Deixa o like aí E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau